Então galera, Santos, tira esse boné aí Andrei Coloca lá atrás, lá Galera, Santos e Cruzeiro Quem ganhar hoje aqui vai sair da zona de rebaixamento, beleza? Vocês tem que estar cientes, se vocês ganhar Quem ganhar vai sair da zona de rebaixamento Pode vir E vai jogar o Palmeiras pra zona de rebaixamento Tira para o ímpar você e a Martinha Andrei Tá o Santos aí com o Nenzinho voltando hoje E o Bernadedo E o Cruzeiro com a Martinha O novo Isco, ele tá com a camisa do Grêmio, mas só pra entender, galera E o Boleiro Fantasma não vai jogar na linha Na última rodada tem um rival muito especial esperando o Fantasma Pra batalhar com ele Que vai ser Cruzeiro e Atlético na última rodada Aí é o outro cara lá Pode rolar dois times brigando pra não cair Lembrando que dois times Lembrando que dois times vai cair, galera Cruzeiro tentando sair da zona da degola Novo Isco domina Para, adianta, bate pra cima, bate Trovão Novo Isco top Bernadedo chega Não saiu o Novo Isco, pede atrás Bate pra fora O Santos precisa reagir O Santos tá com três pontos só O Santos com três pontos Tenta a sua segunda vitória no campeonato aí Androide Andrei domina Retornando hoje tentando ajudar o Santos Nenzinho, ele precisa dar muita raça Pra evitar a queda do Santos Trovão tá tentando ajudar Toca, Nenzinho Já ajeita Bernadedo pede na frente Ele toca Sobra ali na Emily Emily toca no meio Chega o Andrei de dedo Chuta por cima E o Santos vem mostrando Que eles vão vir partir pra cima Grilo tenta ganhar Nenzinho Saiu Boleiro Novo Isco Martinha pede atrás Novo Isco Olha o jogo Toca na Marta Emily Martinha Olha, ameaça Espera a passagem de alguém Lindo Toque pro Grilo Grilo Bernadedo chega em cima dele Grilo gira Caiu Bernadedo passar de dois Sobrou Nenzinho Tenta o corte Grilo consegue o lateral Grilo Martinha domina Vem o ladrão em cima dela Ela toca Trabalha a bola Fantasma Andrei mete a testa na bola Martinha volta Fantasma Toca Novo Isco Lateral do Cruzeiro Ele toca a camisa do Grêmio Galera Mas é pra entender Como eu disse Emily Emily Dibra Toca Grilo Bernadedo Emily Cercada de dois Ela toca Grilo Fantasma Tocou Novo Isco Na cara do gol Tocou Martinha Abre o placar Cruzeiro Lembrando que se o Cruzeiro Ganhar esses últimos dois jogos E se o Fluminense E o Flamengo Perder O Cruzeiro Consegue entrar ainda Na Libertador Mas por enquanto O foco do Cruzeiro É não cair Trovão Olha o jogo Toca Andrei Vai partir pra cima Andrei Lateral do Santos O jogo começa muito pegado Andrei Toca de dedo Pra trás Trovão Domina Olha o jogo Último jogo Da oitava rodada Em breve vai começar A última rodada Do Brasileirinho Pra vocês Grilo Rouba Emili Pede na frente Novo Isco De um lado Novo Isco Dá o corte Andrei Antes de sair Ele evita Futa pra frente Nemzinho Emili Esperta na área Ela faz 2x0 Chegou com tudo Aí no time Do Cruzeiro Bernardo Sai jogando Nemzinho O Santos Precisa de uma reação Nemzinho Andrei Passa Nemzinho Lindo toque Mas a Emili Roubou Emili Andrei Vem dois Em cima dela Ela toca Grilo Olha o jogo Dá o corte De letra Passa de mais um Acabou perdendo Emili Novo Isco Novo Isco Protege Consegue o escanteio Novo Isco Lindo toque Pro Grilo Mas acabou Emili Bloqueia Ajeita Pra batida Trovão Salvo Grilo toca Trovão Contra-ataque Andrei Na cara do gol Ele chuta Na trave Novo Isco Lateral do Santos Descruza os braços Vamos jogar futebol Andrei Está pedindo na frente Emili Chega Emili Cercaio de dois Lateral do primeiro Emili Andrei Vem em cima dela Ela toca Novo Isco Grilo Bate Não vale não Não vale passar Do meio de quadro O goleiro não Pode não Sem caô Grilo toca Martinha Domina Cercaio de dois Consegue a lateral Vai acabar o primeiro Tempo Martinha toca Grilo Fantasma Olha o jogo Tenta 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 cavadinha Andrei Faz ali Só a graça Andrei Tenta sair de dois Grilo acabou Primeiro tempo Acabou 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 Começou com o cruzeiro Começou com o cruzeiro Começou com o cruzeiro Vai Olha o espaço E a cara de dois E a cara de dois Ela perde Neizinho Faz o gol Da Esperança Do Santos Santos lutando Para não cair Para a Série B Grilo Neizinho bloqueia Contra-ataque Andrei Tocou Grilo Bloqueou Emílio Ficou com a cara Ela chuta E consegue Fazer 3x1 Não é obrigado Esperar o goleiro Voltar não Tenta É obrigado Esperar o goleiro Não Neizinho toca Trovão Neizinho A bola acabou E o jogo Começa a pegar fogo O jogo Começa a pegar fogo Fantasma Está jogando Com a menina Emily O hat trick Dela na partida Boa Andrei Andrei Emílio Fantasma Olha o jogo Lança Novo isso Começa o chapéu Dá o toque Trovão Bloqueia Trovão Tocou Bernadeto Fantasma Fantasma Olha Andrei Chega Chutando Para fora Próximo jogo Basque Flamengo Grila Adianta Passa Vai de 2 Emily Cara a cara Emily Chuta errado Andrei Passa Lança Trovão Demora para lançar E acaba perdendo No contra-ataque Emily Consegue ganhar Cercada de 2 Ela Sem opção Chuta para fora Bernadeto Bernadeto Sai jogando Trovão Lança Andrei 5 segundos Em 1 Grilo Pede Grilo livre de marcação Aqui na lateral Emily passa Grilo tenta a cadeira direita Acaba caindo Bernadeto na cara do gol Pô mão fora da área Mãe fora da área do fantasma Mão fora da área manga na área Tava fora da área Tava fora da área Dois toques Dois toques Dois toques Foi daqui Foi daqui, aqui, aqui Aqui, Neizinho Todo mundo atrás da linda bola aqui, por favor Pode sair, bate o zinete Vai, bola pro Android Rolada, Android Fantasma sai jogando Novo Isco, domina Bate de esquerda pra fora Fantasma, Emy tá sozinho pedindo Fantasma faz uma doideira Fantasma, lança Novo Isco, rola pra Emy No X1 com o 2 Neizinho, cara a cara, vai fazer Fantasma bloqueio Contratar, tem que sair do goleiro Tem que sair do goleiro Fantasma, sai jogando com o Grilo Olha o jogo, toca Saiu Novo Isco, toca, Emy Olha o jogo, trabalha a bola Trovão chega bloqueando esquisito ali Neizinho Andrei Consegue isolar a bola na rua Chupa de mim Chupa de mim Chupa de mim Em cima dela Escapa da marcação Saiu Em cima da linha Em cima da linha Andrei É do Santos Se sair Andrei Andrei Neizinho Grilo Cercado Andrei Grilo consegue lateral Olha o jogo Dá o toque Martinho Volta Neizinho, contra-ataque Neizinho atelera Corre demais Grilo Pedala ali pra cima do Bernardo Faz a Dibra Acaba perdendo O Bernardo Chuta pra fora Grilo Oh Neizinho Tentando dar raça Andrei vai chegar chutando de dia Dele Dibra Andrei Tentando dar raça E aí Tritama Américo Lá pro Comic-Con I'm a muppin But the animal Been a low Talking point And shoot I capo Can it To Click and snap Thrilling Photogenic Is a holiday Ugly sweater In the Nintendo Switches This is Not Gat Focaram Ele mostra Que ele é o Android Cascavel do canal Já vai passar ainda Já vai passar ainda Falta 30 segundos Falta 30 segundos Grilo Vai chegar o Neizinho E sai Falta 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 Mas vou dar Mais 30 segundos O jogo Falta Falta Se expulsado Sai da quadra Vai ficar Se vai ficar Com o Américo Com o Américo Vai firmando a bola Acabei de luar cheio Seu time vai perder um ponto Por causa disso Seu time vai perder um ponto Por causa disso Que está falando Falta 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 não pode não você tem que calar para trás mas você também vai vai grilo gibra fantasma novo risco bateu de esquerda acertado o risco lança o risco bate bola no pé do androide andrei em ele chega na bola em eles grilo 10 segundos Acabou! 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 Santos! Naquela hora lá eu toquei a bola, eu não posso fazer nada disso. Santos já tá rebaixado já, galera. Infelizmente, não tem mais chance pra eles ficarem na Série A do Brasileirinho. Oi, Ito! Oi, Ito! O Vasco tá em fechão desse gol? Vasco e Flamengo agora. O goleiro não pode passar do meio de campo não. Não pode passar do meio de quadro. Regra do... Não, não vou jogar também não. Essa regra tá errada. Eu toquei a bola. Beleza, não pode passar do meio de campo. Mas tocar o bolo companheiro... Mas você tá... você passou do meio de campo, cara. Mas não bate a falta, Ito. Não pode não, cara. Fila pra gente, 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 cara. Tem que respeitar, né, Thiago? Tem que respeitar as regras. Vai, o Vasco e Flamengo agora. Cadê o Caio? Eu quero o Caio que nada. Olha só. Vasco e Flamengo, galera, no começo da última rodada. Eu quero o Caio que na linha. Eu quero o Caio que na linha. Eu quero jogar ali. Gravei! Eu quero que na linha. Tava falando pra caralho no gol. Eu tava jogando ali o meu, mano. Será que o tamanho está sendo sequente? Vou estar só em cima do meu. Eu quero você. Ih, você chamou o bolinho para jogar no Vasco? Continua! Que aí, amor? Que aí, amor? Que aí, amor? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, quatro. Você também é pequenininho, mas você é grandão mesmo, tinta. Não tem esse negócio não. Eu vou jogar. É, mas você é presidente do Vasco, né, boleiro? Sou presidente, eu mando no time, eu compro. O time é meu. Não, mas você é presidente do negócio de jogador. Mas eu posso me candidatar a jogar. Eu sou presidente, eu mando em tudo. É meu time. Por isso que você jogou no Cruzeiro? É, eu mando todo mundo. Então eu sou... Então o Vasco e Flamengo, talvez o boleiro vai vir... Vim pro Vasco. Hohoho. Hei, ele é ele, é ele! Fala agora! Dá v والinha, cara! Que eu não dá ali! Como o Weasley não pôde cair, ele teve uma condição de leve, uma condição nointérieuriro de haqueiros. Aí eu tive que entrar no lugar dele e ele tá substituindo lini. Eu sei que a presença dele não pode ir, não se põe em jogo, né? Porque ele joga muito. Mas eu vou estar aí ajudando o Vasco com a vitória de hoje. E se Deus quiser ganhar aí o título. Lembrando que para vocês ganharem, vocês têm que golear o Flamengo. Golear, fazer muito gol no Flamengo. E torcer para o Atlético golear o... E torcer para o Cruzeiro golear o Atlético. Você tem a chance de dar o título para o Vasco aí. Tenho, tenho. Vou meter gol aí. Eu não quero saber, não. Vou ligar o modo fantasma e tem ação. Isso, o modalito. Vou ligar o modo fantasma.